Música Toda semana o grupo de convivência de afásicos se reúne para conversar, discutir e principalmente compartilhar experiências para garantir a volta do seu papel social. Os afásicos são pessoas que sofreram alguma lesão no cérebro e tem dificuldade na escrita ou na fala e na interpretação da linguagem. O Birajara sofreu um AVC e procurou atendimento para seu problema. Quando o grupo começou em 2010, ele foi um dos primeiros a chegar. Além dos afásicos, o grupo atende os desástricos, que são pessoas que falam lembranças, lentamente, sem controle, além de hemiplégicos, que devido a lesão no cérebro, ficam com a metade do corpo paralisado. Eu faço três anos que eu não sei o que eu falo aqui. Eu não sei a cabeça, não sabe, também eu não sei nada, não sei o que eu falo, nada, nada, nada. Não lembra também o que aconteceu com o senhor? Nada, nada, nada. Eu sei tudo, mas não sei dizer. Alguns recorrem ao celular para poder se comunicar. Embora eles tenham dificuldade na fala, a expressão pela escrita é quase perfeita. A afasia é bem aquilo que o senhor Delmar explicou e que o senhor Birajara também disse. Está tudo na cabeça, só que não vem a expressão verbal com essa fluência que eu tenho. Ela vem, a expressão verbal vem, só que ou truncada, ou só pedaços de fala, ou do jeito que a gente viu no caso da Viviane, ela tem expressão verbal pela escrita, pela fala. Agora que eu fiquei muito feliz de ver ela tentando falar o nome dela. Esse trabalho com o grupo de convivência começou em 2010, devido à necessidade de se complementar o processo terapêutico e atender os pacientes que estavam na fila de espera. Existia no curso, como existe até hoje, no curso de fonoaudiologia, uma disciplina, um estágio, que é o estágio de linguagem. No estágio de linguagem tinha dois ou três sujeitos com afasia e uma lista de espera grande. Eu disse, bom, eu ainda tenho uma tarde que eu não estou dando aula, que eu tenho possibilidade de fazer alguma questão nesse sentido. Então daí as pessoas que estavam na lista de espera, mais os que estavam em atendimento clínico no estágio de linguagem, eu comecei com três, né? Três sujeitos. Daí chamei outros também que estavam na lista de espera e as pessoas vieram, saíram. Aí posto isso, aí eu falei, não, então agora vamos fazer um projeto de pesquisa e esse ano um projeto de extensão. Os bolsistas filmam e transcrevem as reuniões com o objetivo de criar um banco de dados completo. A gente está montando o primeiro banco de dados da afasia aqui da UFSM. A gente filma o grupo, depois a gente transcreve tanto a linguagem verbal como a não verbal. A gente transcreve os gestos, a fala, tudo. Para manter uma situação real, que quem pegar o banco de dados depois consegue imaginar a cena, como ela foi. Aqui no grupo de convivência a gente atualiza assuntos da semana, fala de futebol, fala de política, comenta fatos que aparecem na televisão, no jornal. A gente programa saídas culturais de lazer, então, sessões de cinema, visita a museus, ou seja, a gente tenta pôr a linguagem em funcionamento em situações da vida como ela é. A cada 15 dias, os familiares dos afásicos também se reúnem em grupo e buscam, com a ajuda dos profissionais, encontrar soluções para uma convivência mais saudável dentro de casa. No caso do grupo aqui, é muito relatado a inconformidade, as consequências do paciente como irritabilidade. É uma inconformidade frente à atual condição de limitação. Então, em virtude disso, vem toda uma irritabilidade. Às vezes vem uma sobrecarga da família, que também tem que assimilar, elaborar a perda daquela pessoa, digamos assim. O que a gente se propõe aqui no grupo é auxiliar essa família a se fortalecer, a elaborar essa nova situação, a encontrar novas estratégias, alternativas para conviver, para uma convivência, para elaborar isso e auxiliar o familiar a também se reestruturar, a toda uma reestruturação familiar. Os familiares trocam experiências, aprendem uns com os outros e ajudam o paciente a recuperar sua autonomia. A gente sempre tenta buscar, juntamente com os familiares e com os pacientes, a autonomia, o resgate da autonomia. E aí, sempre buscando, claro, um resgate da inclusão social. Então, a gente busca conhecer a história de vida de cada sujeito, de cada pessoa, particularmente, para poder entender qual é o processo daquele sujeito, para poder, na sua recuperação, voltar, pelo menos, às suas atividades anteriores. Anderson frequenta o grupo desde que seu pai teve um AVC. A maior dificuldade é morar longe. Eu achei que ia ser um pouco dolorido até para ele, porque a gente tinha um convívio muito estreito, né? Um laço afeto, assim, no dia a dia. E ele sempre procurava mais a mim para conversar aqui com a mãe. Mas, com o passar do tempo, eu me afastei, mas ele não deixou ali na minha casa, na distância, né? A gente dificulta, assim, a gente está no convívio diário, mas quando a gente está perto do outro, flui normal. Um dos principais objetivos de todo esse trabalho é aumentar os laços de convivência com os familiares, para, no fim do dia, poder voltar para casa. E aí E aí E aí Obrigado.